O Coletivo Então nasce de um conjunto de ideias que tivemos ao longo de vários projetos em que colaborámos, em que havíamos a oportunidade de concorrer ao Prémio Sonei de Arte, porque achamos que temos contributos entre nós, de ideias que se enquadram claramente no âmbito do concurso. E, portanto, foi assim que surgiu o grupo, o Coletivo. Já trabalhámos a pares com o colega Tiago e depois incluímos também o Sérgio. Portanto, temos ideias diferentes, também explica um bocado porque é que não foi tudo logo um Coletivo Trio, mas convergimos agora e conseguimos chegar aqui. O nosso processo criativo passa por pensar num tema em que tiramos ideias de várias áreas, várias influências do passado na área, nomeadamente da área de arte computacional, por exemplo, em que vamos buscar referências também ao design, já que esta interdisciplinaridade entre o grupo, porque eu sou de informática e os colegas são mais de design multimédia, acabamos por confluir num conjunto de ideias e depois discutimos como é que podemos aplicar, por exemplo, as minhas técnicas mais dirigidas à aprendizagem computacional e as técnicas mais de design generativo ou de criação de artefatos por meios criativos, design e artísticos. Chegámos a esta final, digamos, através do meu colega Tiago. Estávamos todos separados e claro que ficámos extremamente contentes, estamos muito contentes por estar aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso?